O que que tá acontecendo aqui? Adilene? É... Adilene? Adilene? Ah, não? É, pois não, pode falar. É... Não, é só que eu queria que você acordasse, Passasse a sua camisa pra mim, por favor? Ah, é... Você não pode incomodar, claro. Não, é... Pode deixar. É... Passar, né? Eu vou... Eu vou... Passar pro seu... Pode ficar tranquilo. Tá bom, então. Tá bom, então. Me licença. Bom, amor, é... Eu vou ter uma reunião importante de trabalho, todo Adilene. É... E você... Eu quero que você vá comigo, tá? Quero te apresentar pra todo mundo, Quero que você conheça o meu melhor amigo que também tá trabalhando comigo, então a sua presença tem que ter. Tá bom, amor. Pode deixar. Com certeza eu vou, tá? Pode confirmar. Só me confirma a data, tudo certinho, que aí eu... Você tá maluca? O que você fez? Olha só, você me molhou. Você molhou a minha roupa, não sabe servir direito, não. Você presta pra quê? É... Senhora, é... Desculpa. Desculpa. Desculpa! Pera essa sua boca imunda! Você nunca prestou pra nada. Olha só, você não sabe servir nem uma mesa direito. Eu nunca vi colocar o copo perto de uma pessoa pra servir. Não sabe dar a volta na mesa e servir direito. Eu sou incompetente mesmo. Eu sempre te falei que essa mulher não servia pra nada. Tem que mandar essa mulher embora. Serviçalzinha. Não sei de onde que você foi. Não sei de onde que você saiu, garoto. Anda, já te pera aqui. Eu não quero ver sua cara. Desculpa. Vai embora mesmo, incompetente. Daqui a pouco vai estar na rua também. Olha só, francamente, eu não sei em que buraco essa mulher saiu. Não é possível. Não é possível o jeito que ela serve as coisas. Não presta pra nada. Não sabe nem qual a casa direita. Não sabe passar uma roupa direita. Não presta pra nada. Amor, amor, você não pode tratar nada dessa forma? Isso não existe. Ah, agora entendi. Entendi. É defender a empregadinha. Era só o que me faltava, né? Olha só. Tem hora que eu não te reconheço mais, mãe. De verdade. Pera aí! Ô, ei! Você vai me deixar aqui sozinha! É só o que me faltava mesmo. Agora vai defender a empregadinha. Ah, depois eu vou... Ah, já. Por favor, Dene. Não fica assim, é... Eu sei que... Que a Mônica é muito difícil de conviver. Às vezes ela... Ela trata as pessoas muito mal. Olha, senhor, eu... Eu não tinha intenção nenhuma de molhar ela, sabe? Foi um acidente. Eu tava segurando o copo e na hora ela esmarrou. E acabou que molhou ela. Eu juro que eu não queria fazer isso. Eu sei. Eu sei que você não queria fazer isso, é. Por isso eu tô pedindo desculpas, é... Ela leva tudo ao pé da letra. Ela realmente é grossa, torrona. Mas ela é uma pessoa boa, tá? É... Desculpa mesmo pela forma que ela tá te tratando. É... Não sei nem o que te dizer, eu fiquei até constrangido por tudo que ela te falou. Então, eu... Eu sinto que eu tô atrapalhando vocês, então eu vou pegar minhas coisas e eu vou embora. Não, não, não. Mila, é... Você precisa ficar nessa casa. Essa casa não é a mesma sem você. Tá bom? Fica tranquilo. Me desculpa mesmo por ela. Isso não vai mais se repetir, eu vou conversar com ela. Bom, então, senhor. Muito obrigada. Senso de lenda. Tudo bem, Odilena? Aconteceu alguma coisa? Eu cortei o dedo. Meu Deus do... Vem cá. Vem, vem, vem. Tá. Meu Deus, Odilena, você precisa tomar mais cuidado. Gente do céu. não sei por que você fica mexendo com essas coisas de verdade, posso te falar uma coisa? eu não entendo como uma mulher tão bonita que nem você trabalha dessa forma não é menosprezão no trabalho, mas você entendeu o que eu quis dizer, né? Sim, o que acontece, patrão é porque minha mãe ficou doente, sabe? e aí eu precisei sair de um trabalho que eu ganhava um pouco menos pra poder ganhar mais aqui, sabe? pra poder ajudar com medicamentos que consumam essas coisas entendi realmente é porque eu realmente entendo, você é uma mulher tão tão atraente tão bonita que é uma mulher até que eu que eu você entendeu, né? é que pronto, eu acho que o curativo tá feito até, ó é melhor você ficar com isso aqui até o sangue parar agora só vai ficar faltando um beijinho pra pra melhorar o que tá acontecendo aqui? amor, eu posso explicar é ela acabou cortando o dedo eu acabei ajudando mas mas vamos agir a gente eu não quero saber nada não quero saber nada que venha dessa mulher eu já te falei um milhão de vezes que essa mulher só arruma problema e agora por fim é desastrada sai cortando o dedo daqui a pouco não vai ter como nem mexer mais na cozinha de tanto machucadinho que ela vai ficar inventando e ó vamos ora que a gente tá atrasado pro nosso compromisso é não, não sim, sim vamos mas a gente já tá atrasado, né? deixa eu pegar uma sombra aqui deixa eu ir pro carro e bora amor oi amor nossa você tá linda a gente vai formar um casal lindo na reunião vejo a hora de você ir reunião, amor? sim, amor é hoje a reunião que eu falei pra você que eu queria muito que você fosse que eu queria te apresentar pros meus amigos vamos a gente já tá até atrasado tava te esperando amor, peraí você não me lembrou de novo dessa reunião eu acabei esquecendo eu tô arrumada pra sair com as minhas amigas como assim, amor? é é a gente sempre sai é eu tô pronta eu tô arrumada pra sair com as meninas você sabe que a gente sempre é o nosso rolê durante o mês e a gente precisa sair eu não vou trocar jamais sair com as minhas amigas pra ir nesses lugares chatos nesses lugares chatos que você faz me desculpa mas eu prefiro sair com as minhas amigas tudo bem então amor é eu vou sozinho eu vou sozinho tá bom então vou indo lá, tá? beijo meu Deus o que que eu vou fazer? vou ter que ir sozinho nessa reunião eu não queria não é dá licença tá tudo bem, patrão? tá tá tudo bem não viu, Adelaine eu tinha uma reunião importante agora pra ir a Mônica tinha marcado de comigo chegou agora falou que vai sair com as amigas dela eu não sei o que fazer assim, eu realmente queria muito ir mas eu não queria ir sozinho sabe e aí eu tô meio triste meio sei lá não vou querer ir mais não então se o senhor quiser eu posso ir com o senhor o senhor me ajudou mais cedo e eu te ajudo agora sério? você você faria isso por mim? claro eu tenho até uma roupa na minha bolsa que eu cheguei de uma festa e acabou o fio com a minha bolsa mas se o senhor quiser eu posso ir com o senhor com ela sem problema nenhum pra te ajudar, claro nossa, Adelaine é claro que eu aceito nem sei como te agradecer muito obrigado, meu você tá me salvando nossa, muito obrigado então eu vou lá me aprontar rapidinho e já volto, tá? dá licença meu Deus você tá coisa mais linda do mundo quer dizer, você tá muito bonita nossa e é eu imagino como é que isso é difícil pro senhor ter uma mulher que não entende a importância dos seus companheiros vou falar não, claro eu bebi muito mal eu tô tendo em doze mas tava muito bom ai, que vergonha não, não, não não, não, não não, não o que que tá acontecendo aqui? Mônica? Mônica, eu posso explicar é você quer saber, Mônica? é isso mesmo que você tá vendo sabe por quê? porque sabe aquele compromisso que você não foi que você foi sair com as suas amigas? sabe quem foi no seu lugar? sabe quem se disponibilizou porque a minha mulher não podia estar presente comigo? foi ela sabe o que mais? eu tô cansado eu tô cansado da maneira que você trata as pessoas você sempre humilha as pessoas se achando superior a elas você não é a mesma pessoa que eu conheci você não é e olha eu cansei eu cansei da sua forma do seu jeito de você se achar superior eu sei de onde você veio você tá esquecendo disso você esqueceu da sua essência peraí é isso mesmo que eu tô entendendo você tá me trocando você tá namorando com uma empregadinha é isso eu não acredito que você tava me traindo esse tempo todo com essa mulher você não tem vergonha na sua cara e ainda quer fazer colocar eu como a culpada pega para de falar assim dela você não tem moral nenhuma pra falar de ninguém ela não é uma empregadinha ela é a empregada muito boa por sinal chega eu cansei não, cansei de você eu cansei da sua forma eu tô cansado de você você só tá comigo por causa do que eu te dou do que eu proporciono pra você você só tá afim de dinheiro de bens materiais e chega sabe quando você não tava dando atenção pra mim foi ela que me deu carinho e não eu não tava com ela não isso aconteceu agora a gente teve uma conexão uma coisa mas em respeito a voção nunca demorar pra ela mas depois de uma sentença depois de uma coisa deixar aqui sozinho e sair com suas amigas aquilo pra mim foi o fim isso pra mim não significa casamento então por favor sai da minha casa não na verdade eu mesmo vou sair não por favor meu amor eu te amo olha eu perdoo eu esqueço da sua traição mas fica comigo eu não tô com você por nada de bens materiais eu te amo eu sempre te amei para com isso por favor não vai embora você vai pra onde? essa é a nossa casa você vai abandonar tudo assim por favor você pode até perdoar e esquecer mas eu também não quero esquecer o que você já fez bom bom